Aquele carro ali que bateu, já ligado para a polícia, aquele carro ali, meteu aquele carro ali dentro da casa do povo, ele está ameaçando a mulher de moto. Ele está com uma faca, está ameaçando aquela mulher de moto. Tem um cabalado dentro do carro. Olha aí, o cabalado com uma faca na mão, está ameaçando a mulher. Safado com uma faca na mão, está vendo? O cabalado com uma faca na mão, está ameaçando a mulher. O cabalado com uma faca na mão, está ameaçando a mulher, está ameaçando a mulher. Ainda não é mais. É o que serve para fazer alguma coisa aqui no meio. Inscreva-se no canal